E o prefeito de Cuiabá entregou a Câmara Municipal nesta manhã o projeto de lei que prevê a compra de vacinas contra a Covid-19. Na oportunidade, disse que irá ampliar os leitos de UTI na capital. O projeto de lei que prevê a compra de vacinas contra a Covid-19 pelo município foi entregue ao presidente da Câmara para ser votado em regime de urgência e numa sessão extraordinária. De acordo com o prefeito, a compra, que já tem 20 milhões de reais garantidos através de emenda do deputado federal Emanuelzinho, será feita mediante autorização prevista pelo Supremo Tribunal Federal. Há exceção onde estados e municípios podem adquirir vacinas. Quais são as duas que embasam a ação da Frente Nacional dos Prefeitos? O descumprimento do planejamento do programa, do cronograma de imunização é um item e o outro item é a falta de doses, é a falta de vacinas suficiente para imunizar a população. É a decisão do Supremo Tribunal Federal, mesmo que medida liminar ainda, mas é que está prevalecendo. O prefeito disse que caso seja necessário, irá interromper obras e conter despesas para comprar os imunizantes e que até quarta-feira anuncia a criação de novos leitos de enfermaria e UTI para a capital. Nós estamos estruturando a abertura de mais leitos, especialmente na criação da rede protetiva, na atenção básica e secundária, que é para tratar do paciente, nos casos leves e moderados, para evitar aquele agrave e precisa de leitos de UTIs. Então, nós vamos ampliar leitos, vamos continuar com o nosso hospital referência à Covid-19, que é o hospital de campanha, que é o antigo pronto-socorro e vamos estar aí dando todas as condições de estar salvando vidas da população goiabana e abatoconciência.